Hora do almoço, que delícia gente! Nós estamos no segundo dia do projeto, eu já escolhi uma das opções do café da manhã que você já conhece, já fui me pesar, fiquei muito feliz, mas eu vou mostrar o resultado pra você lá no sétimo dia, no final do sétimo, oitavo dia, tá bom? Hoje a gente fez a escolha do almoço, é uma moqueca de tilápia, eu escolhi essa moqueca que você tá vendo aí na embalagem, também como ela é congelada e a Tamara já preparou pra mim, tá aqui no prato que a gente vai degustar daqui a pouquinho. E temos a salada já, que é aquela salada balanceada, equilibrada e colorida. Lembrando você, eu tô usando o Deia Fitness, que vai me acompanhar durante todo esse dia, com essa opção aqui, a Deia escolheu, que eu adoro preto, e eu achei que eu fiquei bem, tô me sentindo bem com a roupa e super confortável. Vamos pro almoço! Pra acompanhar esse almoço que a Tamara arrumou com tanto carinho aqui na varanda, a gente tá próximo da natureza, uma delícia, um clima muito gostoso, porque tudo faz parte, gente, visual faz parte, o clima faz parte, a gente se concentrar na alimentação pra não sair comendo, sair correndo, tudo é um equilíbrio. E nesse programa a gente tem que pensar nisso também. A Tamara escolheu o suco de maçã, que é um suco integral, natural, que eu também adoro. Aqui na muqueca de tilápia, ela está posta sobre uma cama de pimentão vermelho e também de tomate. Olha como a apresentação do prato também faz a diferença, né? A gente vem pra fazer uma alimentação, um trabalho de dieta e tudo chama, a gente tem que estar feliz em todos os aspectos. Pra salada, são tomates, a nossa beterraba cozida, cenoura e alface, que é o alface tipo americano. E aqui, olha, ela separou o molho que a gente vai usar. A gente não precisa fazer aquele molho cheio de coisas que a gente coloca em casa, cheio de sal, cheio de óleo. Como pede lá, e ela explica bem na dieta, pra gente usar bem pouquinho oliva e privilegiar, então, o vinagre, o balsâmico, o limão, enfim. São produtos que você pode usar sem restrição. Então, pra que ficar usando o que não pode? E aqui também tem um pouquinho de cebolinha, que faz toda a diferença. Então a gente vai colocar aqui, pra poder degustar e fazer o nosso almoço com tranquilidade, tá? Hora do jantar, eu escolhi caçulê de grão de bico. O dia hoje foi muito gostoso, tranquilo, não fiz muito exercício, porque eu tô com problema na coluna, mas o dia correu super bem. Escolhi um caçulê de grão de bico, que eu amo, levo sempre pra casa. Você vê aí na embalagem. E aqui, a tâmara já deixou prontinho pra gente saborear nesse jantar. A salada, é claro, como a gente já sabe que tá ali preconizado no nosso folhetinho, uma salada colorida. Hoje a gente vai ter uma alface americana, a gente vai ter couve-flor, tomatinho do tipo cereja e também couve picadinha, couve crua pra salada. Hoje o nosso molho é diferente. É um molho com iogurte, com vários temperos, várias especiarias que é colocado aqui. Olha, muito legal. E tem a receita também no site. Você entra lá, www.frosendite.com.br E pode, além de fazer o seu pedido, escolher algumas receitas que são aqui do spa e são maravilhosas. Então vamos pro meu prato hoje. Lembrando você, tô usando Deia Fitness. Gente, adorei, viu? Hoje o dia passou muito gostoso, nada aperta, nada sufoca. A gente fica bem composta e passa o dia tranquilo, viu? Quero desejar a você bom apetite e aproveite bastante, porque eu tô aproveitando aqui. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho